Tô muito feliz. Tô muito feliz também. Recebeu o convite pra ajudar uma irmã da igreja a gravar um CD. Poder voltar pra esse ambiente que eu gostava tanto, porque antes de ser pastor eu era músico, né? Eu não falo levita, porque gordo não levita. E poder ajudar, eu fiquei feliz mesmo. Também. É o primeiro CD? É o primeiro CD. Eu quero ouvir você aí, quero ouvir, quero participar de tudo. Vamos orar, hein? Eita Deus de mistério! Aleluia! Amém! Amém! Uh! Vamos lá então? Vamos! Então tá bom! Olho para o vale Só vejo terra seca Sonhos enterrados Promessas em espera Causas impossíveis Ressuscita um exército de sonhos Ressuscita um exército de vida Ressuscita um exército de milagres Senhor Ressuscita um exército de milagres O estrondo da tua glória Eu vou escutar No momento que eu profetizar Exército de milagres Levanta E aí, pastor João? Sensacional Que benção Sensacional Olha É pegar essa música Quando eu estiver pronta E ó Shhh Que benção Muito bom E a letra Muito forte Eu gostei da letra Ressuscita Ressuscita Benção Os ossos secos Né? Meu Muito bom Ezequiel 37 Eu gosto muito dessa passagem Ezequiel 37? Tá na bíblia? Nossa Eu vi isso aí no filme Meu primeiro CD Que eu gravei aqui Tem sabor de bacon Quem me viu Fazer dieta Não, me ajudou Quando me ver Com o tanquinho Vai se arrepender Eu libero aí De graça Você colocar no seu CD Topa? Tchau 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 Obrigado.